Eu vou dizer pra vocês, hein, nem domingo eu tenho um dia de tranquilidade. Pensei comigo, pô, final de semana sem jogo do Flamengo, vou fazer o seguinte, vou dar uma descansada com a família no domingão, segundo eu volto com tudo, tem resenha do choque, tem vídeo, tem Valinho Vasconcelos entrevistado, falei, volto com tudo, mas pô, pipoca um monte de coisa por aí, eu acabo ficando sem alternativa, tenho que vir aqui conferir, porque tenho esse compromisso com cada um de vocês que me acompanham e que estão sempre ligados. Então faz o seguinte, aciona o sino da notificação, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho, ó, quando for acionar o sino, dá uma olhada se tá legal aí, se tá funcionando, porque andou dando um caô, um bui aí, então vê se tá direitinho. E se inscreva aqui embaixo, vem comigo na ação rubro-negra e a Superbet, hoje é domingão, hoje é dia de muita coisa. Se inscreve agora pra já ganhar 500 de bônus, já ganha em crédito dobrado, 500 vira 1.200, vira 400. Comentário fixado, tá aqui o link da Superbet. Então vem comigo na ação rubro-negra, porque ó, é muita coisa pra você que me acompanha, hein. Não é brincadeira não, o que a gente tem de prêmio, o que tem de... E a Superbet tem uma parada legal. Você aposta na vitória do Flamengo, o Flamengo faz 2x0 no primeiro tempo, cancela, quando acaba o primeiro tempo ele já vai lá e já paga o seu resultado. A Superbet, ela é realmente incrível, é diferenciada. Eu, vocês sabem que eu milito nesse meio há muito tempo e eu nunca vi nada igual a Superbet. Dito tudo isto, eu quero começar aqui falando com vocês a respeito dessas situações envolvendo futebol, contratações, janela do Flamengo. Eu vou falar do Lohan já já, que é outra pedrada, que eu tô preocupado, tem situação do Claudinho. Mas antes deixa eu dizer pra vocês aqui, sobre a situação envolvendo o bendito Marco Antônio, que eu não aguento mais falar desse cara. O Flamengo na janela de transferência, eu vou dizer pra vocês, é uma parada de outro mundo. Mas sabe o que é isso? É que todo mundo acha que o Flamengo é milionário e aí quer arrancar do Flamengo o máximo do máximo, cara. É impressionante, mas é verdade o que eu tô falando pra vocês. Não é historinha não, não é brincadeira o que eu tô falando não, é seríssimo. Pô, a galera fica tentando estoque o Mengão, é sacanagem isso, cara. É sacanagem o que acontece. Eu vejo outros times aí, os caras chegam, pô, conseguem contratar rapidinho, mano. Sem caô, sem problema, pô. Então assim, aí o Flamengo é dificuldade. Mas por que que é dificuldade? É por causa dessa parada. Que fica todo mundo vendo, fica todo mundo tentando arrumar um qualquer, um dinheiro a mais. Fica todo mundo querendo estoque o Flamengo. Enquanto isso, o Flamengo vai pra casa do chapéu. Mas enfim, vamos lá. Porque o que que tá acontecendo com esse Marco Antônio? Eu já falei pra vocês que nós tivemos três modificações na negociação. A última agora é a seguinte. Eles querem que o Flamengo compre um jogador em definitivo. Já tinham aceitado um empréstimo com a compra futura. Agora voltaram atrás, desistiram. Então é o que eu tô falando pra vocês, sabe? É uma coisa que é difícil, cara. É complicado. É... Se arrasta. Vai levando, vai levando, vai levando. E aí a gente perde a paciência. É uma coisa incrível. Mas é o que tá acontecendo. Eu não posso chegar aqui e falar pra vocês que não tô vendo. O jogador nem... O jogador não participou da pré-temporada. O jogador não tá nos planos do técnico de lá. O Marco não sei das quantas. E ainda assim a Lásio... Explemendo. Fazendo o jogo duro. Isso é pra vocês verem como é que funcionam as coisas. E isso é pra vocês verem como é que funcionam as coisas. Que loucura. Quando eu digo... É realmente uma situação... Ô, Choque, eu não sei como é que os outros clubes conseguem rápido. É porque eu acho que... Os clubes identificam no Flamengo o maior pagador do futebol brasileiro. Da América do Sul. E aí querem sempre levar uma nova. É brincadeira. Olha aqui, vamos naquele momento agora... Já já vou falar de Claudinho, vou falar de Lohan. Mas agora é aquele momento de interação com vocês que muita gente tá gostando. A gente vem lendo algumas mensagens do vídeo anterior. O Zê, que maravilha, né, Choque? Sempre admirei Felipe Luiz quando era jogador. Mendão campeão. Vamos lá. O Jean Santos, muita saúde e muita vida longa pra você. Evaristo de Macedo. Pô, virou Evaristo. Mas ele vai se recuperar, eu tenho certeza. O Alan, o Nilo Sérgio. O Alan, desde que chegou pro Flamengo, não justificou o valor pago. Choque, essa que é a verdade. O Anderson Macedo. Tudo é mais difícil no Flamengo, por ser um clube muito atuante no mercado. É muito grande o Flamengo. É o Francisco Paulo de Aquino. Oi, grande Choque. Meus cumprimentos refusivos. Saudação, Rubo Negro. Muito obrigado por engrandecer o nosso Flávio. Com seus eloquentes brados em fantásticos noticiosos. Olha, Choque, sou da década de 30. E hoje seja... E hoje seja um dos mais antigos batalhadores do Mengão. São 79 anos de praia rubro-negra. Falando que o primeiro time do Flamengo foi 42, 43, 44. Depois, 53, 54, 55. Francisco Paulo. Pô, que moral. Tô me sentindo lisões riado por essa... Por essa... Por essa mensagem. Valeu, Chicão. O Francisco Macedo. Boa noite, Choque. Por favor, mande um salve pra mim. Titico Flasico de Ingazeira, Ceará. Muito obrigado. Que Deus derrame e benção sobre você e sobre sua família. Você é um amigo bondoso de Neroi. Pô, muito obrigado pelo carinho de vocês. O Davi... Davi Alves. Choque, meu nome é Davi, moro em Niterói. Te acompanho desde a Rádio Globo. Sou seu inscrito em seu canal e não perco uma live sua, nem um vídeo. Sou seu fã incondicional. Parabéns. Vamos, umas 600 mil. Pô, valeu, Davi. Aí, esse carinho de vocês é que faz a gente continuar aqui, entendeu? Pô, muito maneiro isso aqui. Eu tenho gostado muito de ver os comentários, cara. Pô, tem me empolgado. Legal mesmo. Legal mesmo. O Cícero, melhoras para o nosso Evaristo. Eu vi o Amilka. Ele disse que viu o Trier de 52. Concordo com você, Choque. Temos que apoiar nossos atletas. Isso aqui é ser Flamengo. Brincadeira, Choque, você é um cara muito positivo e legal. Gente, o que move o Flamengo é uma energia. E essa energia é uma energia positiva que empurra a gente sempre para as maiores conquistas, para tudo de bom. Então, é por isso que eu digo que é importante demais a gente estar sempre de forma positiva. O Flamengo é umahahimo. O Flamengo é um cara muito legal. E o Flamengo é um cara muito legal. E o Flamengo é um cara muito legal. O Bahia perdeu para o Cuiabá, o que é bom para a gente. Hoje é bom uma derrota do Palmeiras, uma derrota do Botafogo. Os dois jogam um contra o outro, um empate pelo menos, então, né? Então, vambora, vamos com tudo. E a galera está participando por aqui, eu estou mandando aquele abraço especial. Já já tem mais informação. A galera está mandando. Choque, você é o melhor atualmente. Pô, grande locutor. Choque, uma bagagem que você tem, não me surpreendo com esse seu sucesso. Jorge Mendes, valeu, parceiro. Choque, melhor narrador, Irinaldo. Choque, cena é nosso. José Souza, do Estado do Pará. Aí, eu vou dizer para vocês, vocês estão me... Vocês estão me dando moral mesmo. Eu estou acreditando nessa, hein? Caraca, mano. Que isso, rumbai? Estou levando fé mesmo. É, mano. Vambora. Nação Brunegra, está todo mundo aqui. Fêmea forte. Estou dando aquele like a todo mundo. Grande choque. Rafael Silva, Pedro Celso. Valeu, choque. Já tomou uma boa ideia hoje, choque? O Francisco? Não. Estou no sapatinho. Estou devagar. Estou indo leve. Então é isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente volta sempre com o próximo vídeo trazendo coisas interessantes do que vocês comentam. Agora, deixa eu falar para vocês. A bomba é a seguinte. O Atlético de Madrid separou profissionais de scout para acompanharem o Lohan durante os próximos jogos do Flamengo. Ou seja, o Lohan, a joia rubro-negra, vai ser acompanhado de perto. Vai ser acompanhado de perto o craque do Flamengo. O Atlético de Madrid tem o interesse na contratação. Tem o interesse. E vamos aguardar como é que as coisas vão ficar. É realmente um momento importante. Um momento que a gente olha, presta atenção e vê o quanto que nós temos jogadores qualificados nesse elenco do Flamengo. É realmente uma coisa impressionante. Opa, quase caiu o bagulho aqui. É uma coisa impressionante. Hoje eu estou gravando o vídeo com vocês. E quem está fazendo almoço aqui em casa sou eu. Para a galera que está aqui. Fazendo uma carninha no forno. E você? Qual o rango aí que está saindo? Então é isso. Sobre o Claudinho. O Claudinho rompeu o silêncio. Ontem, depois do Tito, passou na zona mista. Disse que não pode falar nada sobre esse caso. Disse que não pode falar nada sobre essa negociação entre o Flamengo e o Zenit. Porque ainda não tem nada a concluir. Pelo menos ele falou. Foi lá na zona mista. O que está acontecendo aí é o seguinte. Pelo que eu estou vendo. Pelo que eu estou conversando com as pessoas. Pelo que eu estou acompanhando. Existe um movimento claro do Flamengo para a contratação do jogador. Mas existe também um movimento claro de reavaliação do Zenit o tempo todo. Com relação ao fechamento do negócio. Porque os caras não querem perder dinheiro. Não querem dar mole. O Flamengo está ligado. O Flamengo sabe no que tem que fazer ao certo para conseguir se dar bem na parada. Então são muitas coisas que estão acontecendo. Que a gente tem que ter aquela paciência. Aquele gelo no sangue. Como diz o Marcos Braz. Então, sim. O Braz já tinha falado que o negócio estava encaminhado. Mas não estava sacramentado. Eu nunca enganei aqui vocês dizendo que o Claudinho tinha assinado com o Flamengo. Nunca falei. Eu disse que as coisas estão perto. Estão mesmo. O que está acontecendo nesse momento é diferença na casa de 2 milhões, 1 milhão e meio de euros. Para o negócio ser concretizado. Então, assim. É uma situação que não demora tanto tempo. Eu não acredito que demore. O que eu acredito, sim. É que o Flamengo vá tentando desenrolar da melhor maneira possível. Negociando da melhor maneira possível. Tentando, de todas as formas, trazer os jogadores. Acho que, de repente, uma viagem à Europa novamente poderia ser uma boa. Eu sei que tem uns compromissos aqui. Mas é importante estar por lá. As coisas acontecem lá. Então, assim. São todas situações que a gente vê que o torcedor, você que está aí do outro lado, você fica ansioso. Mas é assim mesmo. Fica tranquilo. Vamos embora. É vitória na guerra. A gente tem que ter calma. Tem que ter paciência. Mas então é isso, nação. A qualquer momento eu volto com muito mais informações do Flamengo. A qualquer momento eu volto com muito mais novidades para vocês que me acompanham. Para vocês que estão atentos. Para vocês que estão ligados. Valeu, rapaziada. Vamos juntos. Bom dia do mesmo. Sempre chegou. E aí